E aí pessoal, tudo bom com vocês aí? Mais um vídeo no canal aí, já se inscrevam aí e deixa o like, hein? Pessoal, essa vaca que eu vi pra vocês aí, que ela tinha parido, agora eu tô levando ela pra pôr no curral, né? Deixar na roça assim, à noite, é perigoso, né? Cachorro acabar pegando o bezerro, né? Só tem ela, tem aquela no riozinho ali, a bezerrinha na frente lá, vocês virem aí, ó. O bezerrinho tá durinho. O bezerro melhor assim, são fortes, né? E a mãe dele é boas de leite. Vai! Bem mansinha. E aí, ó, finalzinho de tarde. Ela tá lá embaixo, né? Uma baixa lá. Aí, tô levando pra pôr no curral. Olha que vocês virem aí, ó. A hora que eu cheguei no curral lá, eu mostro pra vocês. Olha aí, pessoal. Ah, tô chegando no curral aí, ó. O curral tá ali na frente. Aí, levando pro curral. Vai! 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 Elas entram ali na frente. E passam essa seca aqui na frente, ali, ó. Pra ir pro curral. Olha aí, pessoal. Chegando no curral aí agora. Olha aí, ó. Aí, agora coloca no curral, fica sem perigo. Deixar na manga é perigoso. Cachorro. Pegar. Deixa eu no curral. Vou deixar o curteiro aqui. E a vaca é bem mansa, meio. Olha aí, ó. Pode tocar ela que ela... Faz nada. Tem vaca que é... É braba. É isso aí, pessoal. Quem gostou desse vídeo aí, se inscreva no canal aí. E deixa o like, hein. Aqui no canal. Luana Roça, né. É isso aí. Espero que gostaram desse vídeo aí. Se inscrevam aí. E deixa o like, hein. Até o próximo vídeo, pessoal. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.